Abertura Maravilhoso Que presença legal Muitos companheiros aí Poderia ter mais O meu primeiro né, vamos perdoar Os que não vieram Os que não vieram, mas que tá aqui Tá tudo legal, tudo bem Temos aqui o nosso amigo que quer Essa parte aí é pouca Ela sempre vem e sempre vem Prazer essa alegria pra gente Netinho, parabéns pra você pelo seu trabalho E vamos nessa gente, nós estamos aqui com Neto Lubrificantes em Calcária Em agosto, 2 de agosto 2015 Quarto café da manhã Lá na minha oficina Com a presença de todos vocês 2 de agosto 2015 Na estrada de Caraí Aqui na estrada de Caraí Na rua Joacim Sampaio Pontes 971 na oficina Neto Lubrificantes É isso aí, aqui em Calcária Valeu Neto Além de foco, onde o foco é Netinho Programa Talento em Foco Do Brasil para o mundo Realização FMC Federação de Motoclubes e Motogrupos do Ceará Acesse o site www.youtube.com Barra Queque Caraokê Com a presença de Deus Acesse o site Acesse o site